Era uma vez, três gotinhas de água com superpoderes e muito aventureiras que percorriam o mundo pulando de nuvem em nuvem. Durante as suas viagens, foram vendo tudo o que estava a acontecer no planeta Terra e como os seus habitantes o estavam a destruir. Muito tristes com o que viram, sentaram-se numa nuvem a conversar sobre o que estava a acontecer. Nenhuma das gotinhas queria acreditar que os humanos continuavam a lavar os dentes, a tomar duches, a lavar a loiça, sempre com a torneira aberta. Continuavam a fazer piqueniques, a ir à praia e no final do dia deixavam o lixo espalhado pelo chão. Continuavam a não reciclar, a andar de carro em percursos curtos, quando poderiam fazê-lo a pé ou de bicicleta. E ainda não tinham resolvido o problema dos fumos e dos esgotos das fábricas que estão a poluir o ar e a água dos rios e dos oceanos. As três gotinhas, fartas de verem os seres humanos a desperdiçar a água e a destruir o planeta Terra, decidiram usar os seus superpoderes. Uma das gotinhas criou um espelho de água no céu e mostrou a todos os habitantes da Terra o que estava a acontecer no planeta e todos os comportamentos errados que estavam a adotar. Outra das gotinhas teletransportou os habitantes da Terra para o futuro e mostrou-lhes o que iria acontecer ao planeta se continuassem a poluir e a desperdiçar a água. A última gotinha tinha o poder de entrar no sonho das pessoas enquanto dormiam e mostrou-lhes todos os comportamentos que deveriam ter para proteger o planeta e a vida de todos os seres vivos. Os seres humanos ficaram muito assustados pois viram que o planeta Terra iria ficar sem vida e deixar de existir. Então, começaram a seguir os conselhos da última gotinha e a fazer de tudo para proteger a Terra da poluição e da falta de água. Gotinha a gotinha, vamos poupar a aguinha. Tchau. Obrigado.